Olá! Já demos aqui motivos para você acreditar que a retomada do concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está cada vez mais próxima. Agora eu vou falar das expectativas que as provas aconteçam ainda esse ano. Isso porque, de acordo com o cronograma original do concurso, as provas seriam aplicadas dois meses depois da publicação do edital. Ou seja, se o concurso do TJ for retomado até outubro, as provas podem acontecer já em dezembro desse ano. E aí, está ansioso para a retomada do concurso do TJ? Então curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. E se não começou ainda a preparação, calma que a gente pode te ajudar. Clica no link aqui em cima e conheça agora a Folha Cursos.